Vem de rolê, mina, eu e você Final de semana, cê cola no meu apê A gente tá de bobeira, o tempo passa, cê nem vê Vamo fazer fumaça sem brasa até amanhecer Vem de rolê, mina, eu e você Final de semana, cê cola no meu apê A gente tá de bobeira, o tempo passa, cê nem vê Vamo fazer fumaça sem brasa até amanhecer Hoje a noite não vai ter fim, faz assim Linda é só confiar em mim Mais uma vez, eu tô gastando muito dinheiro E ela tá flex, pode ficar à vontade que eu tô no gazete Hoje o clima que se, que se, que se, assim Mina sobe, desce, desce, desce pra mim Quando o Thiago chegou, você levitou Cê tá tão na onda, nem percebe que você já se jogou dentro do som Tudo por você, mina, eu juro que eu te boto em Dubai, uma mansão Só de brincadeira, a gente vem logo transando a noite inteira Tudo congelado, mano, assim que eu quero Que bunda gigante, cê sabe, eu sou sincero Colou pro meu apê depois do show O sabit ficou em chama quando a luz se apagou Já tá querendo mais, dia seguinte me ligou Final de semana, cê já sabe onde eu tô Vem de rolê, mina, eu e você Final de semana, cê cola no meu apê A gente tá de bobeira, o tempo passa, cê nem vê Vamo fazer fumaça, sem braço, até amanhecer Vem de rolê, mina, eu e você Final de semana, cê cola no meu apê A gente tá de bobeira, o tempo passa, cê nem vê Vamo fazer fumaça, sem braço, até amanhecer O Thiago chegou Você levitou Cê tá tão na onda, nem percebe que você já tá no final desse som Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional